Começando a entrevista com o presidente da Junta Comercial do Pará, Felipe Meirelles. Muito obrigada por nos receber aqui. O Jornal Liberal agradece pela sua disponibilidade. Presidente, a gente já começa falando que o senhor assumiu recentemente aqui no Jussepa, está começando um novo trabalho, começando uma nova etapa aqui da Jussepa. E aí eu pergunto quais são os novos projetos e novas metas para a Jussepa. Primeiro a gente tem que trabalhar a questão de como está a estatística hoje. A gente pode dizer que em 2023 foram 40.920 empresas nesse mesmo período, foram abertas. E agora em 2024 teve um crescimento, foi para 47.217, isso dá uma diferença de 6.292 novas empresas. Então a gente teve, graças a Deus, um crescimento nesse período e a tendência é que esse crescimento continue. A gente está num processo de evolução tecnológica agora dentro da Secretaria, para que a gente possa ter a evolução dentro dos sistemas e poder buscar a desburocratização dos serviços do registro microtivo aqui na Jussepa. Entendi. E presidente, o senhor, a gente recebeu a informação de que o senhor seria o presidente mais jovem da história da Jussepa. E aí eu lhe pergunto o que isso representa para o senhor, um desafio a mais, uma cobrança, como é que o senhor se sente em relação a isso? Primeiro, me sinto honrado pela confiança do governador de ter me dado essa oportunidade. Eu me sinto preparado, sou uma pessoa bastante dedicada, gosto de honrar muito a confiança tanto do governador quanto da sociedade que espera a devolução desses serviços. E isso serve como incentivo para a gente se dedicar cada vez mais e poder inovar, trazer a inovação para todo o serviço público, com o objetivo sempre de trazer a celeridade, mas nunca perder e sempre aumentar a qualidade e atender os cidadãos da melhor forma possível. Com certeza. E aí, para quem ainda não sabe exatamente qual o papel da Jussepa, explica um pouquinho para a gente dessa atuação da Jussepa nessa parte de viabilizar, talvez vamos dizer assim, a criação, o processo de abertura de novas empresas aqui no Estado. A Jussepa, ela é responsável pelo registro mercantil. Então, as empresas, as pessoas que querem abrir uma empresa, podem vir através do site ou através de um chamado, tem vários mecanismos para poder registrar essa empresa. E aí, tem a parte que entra com a prefeitura também, municipal, e a junta é a primeira etapa desse registro e a finalização também. Foi importante você citar, porque a gente, depois de um estudo bem intenso, a gente conseguiu, agora dia 15 de julho, implementar o sistema de viabilidade automática aqui no município de Belém. Que antes era mais ou menos, a Belém demorava para liberar a viabilidade de 5 a 6 dias e desde 15 de julho diminuiu para 48 horas. Então, isso é um ganho muito rápido no sentido de desburocratizar e facilitar a vida das pessoas que querem empreender dentro do Estado. E também simplificar essas aberturas das empresas é uma forma de estimular também a economia dentro do Estado, principalmente na capital. Sim, e isso com certeza é muito importante para o crescimento comercial aqui no Pará. E também visando a COP, que é um momento onde vai fortalecer e ser benéfico para muita gente, para muitos setores. Aqui, eu lhe pergunto quais são os projetos da Jucepa já voltados para novas empresas que vão surgir aí, que estão surgindo e que devem surgir aí pela frente já de olho na COP. Aqui, eu já cheguei com um pé na administração que eu tenho que atuar agora e um pé na COP. Não tem como estar em Belém e não pensar na COP. Então, a gente tem estudado bastante a questão tecnológica para poder implementar. E hoje, todo mundo se fala da questão da inteligência artificial. Então, a gente tem elaborado alguns estudos e estamos querendo implementar alguns serviços de inteligência artificial que vai reduzir o tempo de análise dos processos, que o sistema não vai ser preciso ser já uma pessoa. O próprio sistema vai conseguir viabilizar isso, vai ser um pouco mais rápido. A questão da certidão de livro contábil, a abertura de empresas por WhatsApp também. A gente está querendo criar um... Na verdade, já temos um escopo para poder criar esse sistema e vamos implementar. Onde a pessoa vai conseguir abrir a empresa pelo próprio WhatsApp vai ter todas as diretrizes lá, facilitando essas aberturas. E também é uma forma de incentivar, não só as empresas do Estado, mas também outras empresas que provavelmente eu posso estar querendo abrir alguma filial por conta da COP e desenvolver a economia. Dentro disso, também a gente está querendo aplicar a questão de um aplicativo da Jussepa que é onde eles possam estar acompanhando o processo, fazer as solicitações dos serviços que tem na Jussepa e tentar cada vez mais, através da tecnologia, aproximar o público-alvo da Jussepa e mostrar que é uma forma simples de execução e alcançar o objetivo da criação da empresa. Com certeza, esses projetos que vocês vêm elaborando, que vocês vêm trabalhando, fazem um estudo que vocês observam ali como um dos maiores desafios do desenvolvimento do comércio aqui como um todo no Pará, principalmente dessas empresas que têm surgido. E eu lhe pergunto, enquanto Jussepa, quais o senhor vê, assim como, os principais desafios para quem é empreendedor aqui no Pará hoje em dia? Eu identifico que o principal desafio é a questão da burocratização, a dificuldade da abertura da empresa e, às vezes, também da manutenção dela. Às vezes, precisa de algum documento, algum comprovante para poder, às vezes, comprar para pegar um crédito ou uma coisa do tipo. E aí, quanto mais manual for, mais difícil e tempo leva. E o tempo hoje é crucial, é precioso. Então, o principal papel agora e o foco da nossa gestão é trazer essa inovação tecnológica para poder ter essa celeridade, entregar para a sociedade esse tipo de serviço de forma mais ágil, onde a gente acaba com esse gargalo e a gente vai conseguir evoluir não só na parte tecnológica, mas também poder ter a habilidade de trabalhar com as secretarias do Estado em conjunto para poder também participar, que apesar de não ser nossa atividade, enfim, mas poder participar também na fomentação dessas empresas, da criação de novas empresas e a Jussepa poder contribuir sempre na sua especificidade, mas também poder extrapolar um pouco no sentido de contribuir positivamente dentro do governo do Estado, porque, graças a Deus, a gente tem uma integração sensacional, a gente não tem dificuldade alguma de trabalhar em conjunto. Que ótimo. E o senhor falou sobre esse fomento, né? Como é que o senhor acha que a Jussepa pode contribuir, lógico, como o senhor disse, que não é o foco da Jussepa, mas vocês podem contribuir, vocês pretendem fazer isso. De que forma o senhor acha que a Jussepa pode contribuir? A Jussepa tem que buscar sempre ter parcerias com as secretarias que têm atividades afins. E a gente serve também como uma base de dados para que a gente possa criar uma estratégia de alcançar aquele público e conseguir o efetivo resultado do incentivo de certas empresas ou áreas que a gente entende que estejam em crescimento. A gente tem a listagem, é um serviço aqui que se chama, que é a listagem da Jussepa, que pode fazer uma consulta para identificar, por exemplo, Belém, quantas empresas têm abertas na parte de comércio, na parte de manicure, na parte de restaurante. Então, com isso a gente consegue identificar quais os potenciais estão em crescimento para justamente a gente ver onde está a dificuldade e a gente trabalhar nesse incentivo com abertura de crédito. A gente tem o crédito cidadão para isso e a gente tem incentivos também dos bancos. E aí a gente tem que sempre estar buscando trabalhar com todas as atividades econômicas e também atividades públicas para poder, em conjunto com a Jussepa, para a gente ir com essa base de dados e a gente poder efetivar a informação e trazer ela para uma realidade que é a abertura de novas empresas. E o senhor tem esses dados de quais setores têm crescido mais? Sim, sim. Sustentando mais empresas? 2024, comércio, vestuário, acessórios e restaurantes, promoção de vendas, comércio varejista, mini mercado, mercearias, armazéns. Temos também cabeleireiros, manicure, pedicure, transporte rodoviário de carga, é o que tem crescido. Mas, como eu disse, estou a pé na administração atual, que são os dados agora de 2024, mas eu acredito que o setor hoteleiro, o setor na parte de restaurante e outros setores que envolvem a parte turística vão ter, eu acredito, um crescimento maior. E a gente está justamente tentando ter um preparo para poder abordar essas empresas da melhor forma possível e eles chegarem com a maior facilidade de abertura, poder ter tempo também de construir seu negócio e poder fazer, se Deus quiser, uma cópia maravilhosa aqui no nosso estado.